Olá, eu sou o Ricardo, coordenador de xadrez da Cidade de Lorena, então, dando continuidade a nossas aulas dos temas táticos, vou apresentar a vocês o desvio, que é quando uma peça é desviada de um ponto-chave que leva à vitória. Nesse exemplo aqui, eu observo que o rei branco, não tem casa para ir desse lado, está sendo bloqueado pelo rei negro, aqui tem um peão dominando, do outro lado também. Sobrando a diagonal, pode ser atingida pelo bispo em uma posição de chequemate. Só que, se for observar, a dama está defendendo essa casa. De que maneira, então, que as negras podem desviar essa dama do efeito? No caso, sempre vão lembrar que, com cheque, melhor ainda que se torne um lance forçado. Então, nesse exemplo, a dama toma o bispo, dá cheque ao rei. Se o rei simplesmente sai, já perdeu a peça. E, se a dama toma a dama, o bispo chequemate desviou a dama da casa da defesa do mar. Vou mostrar mais um exemplo para vocês, para fixar o tema. Aqui, nessa posição. Aqui, nessa posição. Observa que, aqui tem uma ameaça de mate. Só que, ao mesmo tempo, se a dama toma, o bispo toma, está caindo a outra dama lá embaixo, então, não dá certo. Então, de que forma eu posso entrar nessa casa dando mate, um exemplo bem parecido com o anterior. De forma contundente, como é quando tem cheque. Aqui, entra, por exemplo, a dama, cheque ao rei. A outra dama, não é mesmo, estando no ar aqui, quando toma, torre mate. Então, mais um exemplo mostrando o desvio de uma peça da defesa para entrar com outra peça em uma posição de mate. Então, fecha esse ciclo aí dos principais elementos táticos. Nós passamos aí por cravada, por ataque duplo, atração de peça, desvio e por outros temas que formam aquele momento que você saiu da abertura, já está com as suas peças de forma estrategicamente posicionadas e surge o famoso momento tático. Nas próximas aulas, eu vou entrar já com a parte de estratégia, quais são os principais fundamentos estratégicos. Para, então, ter base para chegar no momento tático. Só que não adianta também ter só a estratégia, porque eu tenho que ter os padrões de momentos táticos, que foram esses que eu mostrei, para levar as peças de forma harmoniosa a culminar nesse momento. Jóia, até a próxima, valeu!